A sexta-feira é uma preparação do que já vem feito desde a última etapa, né? Então você finaliza hoje e o legal é que você tem que fazer o treino aqui, no hora marcada, e você pode dar aquele último testezinho no carro, né? Agora eu acabei de andar, é uma pista que ela está muito dura e pulando muito, ao contrário da outra. Então a primeira instrução que eu vou dar para o meu boxe quando eu voltar é para deixar a suspensão um pouco mais macia, assim o carro pula menos e consegue ter mais tração. Nós mesmo já vimos aqui que a gente está com a calibragem alta, vamos ter que diminuir um pouco essa calibragem aí. Então esse treino é um aquecimento para a gente amanhã sair com mais segurança também, muito importante. Cara, o carro está legal, mas olha, como o frio está frio, também estava bem frio, viu? No rally, se você não tiver essa organização que tem aqui da Mitsubishi, você vai correr num rally amador. E aqui, por mais que a maioria das pessoas venham para brincar, se divertir com a família, encontrar os amigos, a gente está competindo. E quando você vê o Guilherme Spinelli, que eu sou fã do Giga, fazendo isso aqui com toda a perfeição que ele faz, dá mais vontade, dá até vontade de trazer os amigos, vontade de trazer a família, porque realmente é muito organizado. Às vezes parece uma coisa boba, mas eu saí de casa e esqueci de cortar o cabelo. A gente chega aqui, tem um cuidado especial, tem cabeleireiro para tratar da gente, tem fisioterapeuta para olhar pela gente. A gente sente um clima muito bom e muito tranquilo. A gente vem para cá muito tranquilo. Tem essas paixões, né? Que é tipo gastronomia, automobilismo, e eu trabalho com carne, eu tenho duas boutiques de carne, né? E eu, minha especialidade lá na casa, além de todas, mas a costela é o carro-chefe. E daí, quando eu conversei com a Letícia, eu falei, vamos fazer o Rango lá. E foi mega massa, assim, porque... Aí ela falou, você quer dar um rolê no carro? Eu falei, não, você acha que eu vou só para aí cozinhada, com todo mundo comendo a minha gosté? Aí eu vou vazar para casa, tá maluco, quero andar. Ah, mas era no dia seguinte, eu falei, então, e aí, meu amor, quero andar, lógico que eu quero andar. Então, você fala, poxa, você vem para uma corrida, você vem para uma corrida e vem para o evento, porque você ainda pode vir com a família, tem muita coisa para fazer. Quatro, quatro, parou. Quatro, quatro, parou. Quatro, quatro, parou. Vamos lá, o pessoal cada vez está se aprumando para chegar na gente e vamos para cima, não podemos relaxar, senão a turma vem para cima de nós com força total. E chega aqui é todo mundo igual, porque todo mundo gosta do que, de uma coisa comum, que é o rali. Então, isso é muito legal, eu fico muito feliz de poder participar e está vindo aqui, já estou há 14 anos vindo aqui, é a minha décima quarta temporada e não pretendo parar. Já foi comprovado que todo mundo gosta do Mitsubishi, que isso aqui, todo mundo é amigo, porque você compete contra o tempo, não contra o competidor. Quem fazer o menor tempo possível, quem fazer o menor tempo possível. Eu acho que é o mérito da equipe toda, além do piloto, navegador, todos os mecânicos. A gente estava perseguindo isso já fazia um tempinho, então graças a Deus deu tudo certinho. A gente quer repetir o resultado, sempre buscar melhorar e avançar mais no campeonato, defender a liderança. E aí a gente vem com uma vontade maior ainda de virar o tempo mais rápido e ganhar as voltas. Na verdade, o rali é vida para a minha vida. O rali é sangue nas minhas vias. E desde menina eu sempre falei, eu vou correr velocidade. Só que no Nordeste é mais comum a regularidade, então eu comecei por lá e eu sempre fui fã da Helena, a Helena Soares. Eu falei com ela, ela ficou muito emocionada, fiz o convite para ela vir até aqui, ela veio na etapa passada. Caíram duas lágrimas primeiro, porque isso aqui para mim é um sonho e acho que meu coração pulou para fora e eu tive a descarga mais forte de adrenalina que eu tive na minha vida. Isso é uma gratidão imensa que eu tenho por poder proporcionar isso para ela. Eu já vim para cá emocionada, porque é a minha primeira corrida e para mim é um sonho mesmo. Eu sempre quis velocidade, sempre. Só que eu achei que isso aqui era um mundo impossível para mim. E aí eu encontrei uma fada madrinha, Helena, que tornou tudo isso possível. E eu só tenho a agradecer a ela. O que a gente busca é o desafio. E a cada momento, a cada mudança, a cada forma diferente, mudança de piso, com mais referência, como a gente chama com mais balaio, é muito bom, é sensacional. Foi superação total. Nunca tive uma prova tão difícil para navegar, igual a primeira etapa, sem o dômito. Mas na segunda nós recuperamos, na terceira fomos para valer e estamos aqui, vencemos. Tchau, tchau. Eu acho que a parte da navegação, o Luiz Felipe ajudou muito, o primeiro trecho até os nove quilômetros ali era um trecho inédito da Cup, e aí a parte da navegação ajudou muito, a gente não se perdeu em nenhum momento, então acho que isso contribui bastante com o resultado. Transcrição e Legendas Pedro Negri